A Justiça Federal no Espírito Santo decidiu tirar do ar o Telegram no Brasil. A determinação atende a um pedido da Polícia Federal em investigações envolvendo ataques a escolas. Foi imposta também multa diária de um milhão de reais caso o aplicativo não cumpra a ordem anterior de fornecer dados às autoridades encarregadas das investigações. As operadoras de telefonia já foram notificadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez firmaram três acordos bilaterais nas áreas de educação, trabalho e ciência e tecnologia. A viagem faz parte de uma intensa agenda que Lula se comprometeu depois de assumir a presidência do Brasil. Neste mês, o petista passou pela China, Portugal e Espanha. O Brasil votou porque eu acho que nós estávamos com saudade do mundo e o mundo estava com saudade do Brasil. O Brasil ficou praticamente seis anos isolado dos demais países. A gente não tinha relação com a América do Sul, não tinha relação com a Europa, não tinha relação com a Ásia e não tinha relação com a África. Depois dos Estados Unidos, a Espanha é o segundo principal investidor do Brasil. Em declaração dada à imprensa, Lula falou sobre o Banco do BRICS. A gente criou os bancos do BRICS, a gente quer efetivamente que os bancos do BRICS se transformem num grande banco de investimentos. Se for possível, maior que o Banco Mundial. Aliás, não é grande coisa ser maior do que o Banco Mundial, porque o BNDES no Brasil foi durante muito tempo maior que o Banco Mundial. Outro assunto que o presidente vem comentando desde as outras viagens é a guerra na Ucrânia. Desta vez, o petista afirmou que não cabe a ele, ou ao Brasil, decidir a quem pertence a Crimeia, território da Ucrânia invadido e anexado pela Rússia desde 2014. Não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. Eu acho que quando você sentar numa mesa de negociação, você pode discutir qualquer coisa, até a Crimeia, mas não sou eu que vou discutir isso, quem tem que discutir isso são os russos e os ucranianos. Não cabe a mim dizer, sabe, de quem é quem. Primeiro para de a guerra e depois vamos conversar o que é que vai resolver. Cada um acha que tem razão, cada um acha que pode mais. O dado concreto é que o povo está morrendo. E só tem um jeito, é parar para fazer um acordo. Ele declarou ainda que o Brasil condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Que o Brasil, desde o começo, condenou a ocupação territorial da Ucrânia. O Brasil foi taxativo em condenar. Eu lamento que eu não era presidente na época, senão esse negócio da paz que eu estou falando hoje, eu tinha falado antes da guerra começar. Ainda neste ano, o Lula pretende visitar mais países. Pretendo visitar a África, pretendo ir à Bélgica discutir a questão do Corsalac, pretendo ir à África do Sul na reunião dos BRICS, pretendo participar do G20 e pretendo visitar outros países, porque eu acho que a relação política, ela é feita presencialmente pessoalmente. Hoje ele também almoçou com o rei da Espanha, Felipe VI, e as comitivas dos dois países. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve presente na 22ª Marcha dos Legislativos Municipais, que ocorreu em Brasília. O presidente interino, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia de abertura da 22ª Marcha dos Legislativos Municipais. O encontro foi organizado pela UVB, a União dos Vereadores do Brasil, no Opera Hall, em Brasília. O evento também contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Em sua fala, Dias destacou a importância de atualizar o Cadastro Único para não deixar de fora pessoas que estão na linha da pobreza. E há algo que, certamente, entre os líderes, quem mais pode fazer são vereadoras e vereadoras. Atualizar o Cadastro Único. Não deixar ninguém que está na pobreza ou passando fome de fora. Ali, no Centro de Referência da Assistência Social, em cada município, com o apoio ali das equipes, a gente poder dar a mão e cadastrar. Após a fala do ministro, Alckmin subiu ao palco e fez comentários sobre diversos temas. Em seu discurso, o presidente, em exercício, ressaltou o papel fundamental das guardas municipais na segurança das cidades. Segurança, município que puder, tem a guarda municipal. Polícia é uma atividade, essencialmente, no território. Muitos dos problemas de segurança são sociais. Então, quando o município tem presença na questão da segurança, ele ajuda enormemente. Em outro trecho, Alckmin cita que o Minha Casa Minha Vida voltou à faixa 1, beneficiando quem mais necessita. E através do Ministério das Cidades, o Minha Casa Minha Vida, que é realizar o maior sonho que a família pode ter, que é poder chegar à casa própria. E voltou à faixa 1, que é os que mais precisam, até R$ 1.900, até R$ 2.000. Foragido por ter sido acusado de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado para tumultuar a posse de Lula, o extremista Wellington Macedo diz estar escondido numa fazenda. As informações foram divulgadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo. O extremista Wellington Macedo, foragido depois de tentar executar um atentado no aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro, disse estar escondido em uma fazenda de colegas que conheceu no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Wellington não revelou a localização ou quem estaria o ajudando, mas disse estar longe e bem isolado. Wellington Macedo é jornalista e foi assessor de comunicação no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos durante o governo de Bolsonaro. Ele assumiu a comunicação da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente na pasta que estava sob o comando da ex-ministra e senadora Damares Alves. Como assessor de comunicação, recebia salário de quase R$ 11 mil. Hoje, é considerado foragido pela Justiça. O cúmplice Jorge Washington de Oliveira Souza, que foi preso, atribuiu a Macedo a instalação da bomba no caminhão abastecido de combustível. Em sua defesa, o jornalista foragido afirma que é inocente e diz que não sabia da existência da bomba ou do plano para detoná-la no aeroporto. Macedo também afirma ser alvo de uma perseguição do judiciário. A recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vem sendo defendida por alas influentes do PT, sobretudo na Bahia e em São Paulo. Até pouco tempo atrás, sua permanência no cargo era considerada improvável. Porém, agora, a possibilidade tem sido levantada em conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tradicionalmente, o Partido dos Trabalhadores acata a lista tríplice. Porém, em março, o presidente Lula afirmou que o nome do próximo Procurador-Geral da República será uma escolha pessoal. Lula ainda destacou que ele vai ser criterioso para a decisão, levando em conta a experiência de presidente nos mandatos anteriores. Segundo o mandatário, a Força-Tarefa do Paraná prejudicou a imagem do Ministério Público Federal, ele afirmou que o MPF tem que saber que ele não vai escolher alguém por irresponsabilidade da Força-Tarefa do Paraná, que, de acordo com Lula, a ação foi moleque e prejudicou a imagem do MPF. E destacou que quase destruíram a seriedade do Ministério Público, afirmando que eles foram um bando de moleques irresponsáveis. Augusto Aras, que hoje é o atual Procurador-Geral da República, termina o mandato em 26 de setembro. E depois do intervalo, acompanhe. Mesmo sob protestos de bolsonaristas, Câmara aprova regime de urgência para projeto de lei das fake news. E ministro da Agricultura pode cancelar a Ida, a maior feira agrícola brasileira, se Jair Bolsonaro também estiver presente. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Fica com a gente. 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 Fica com a gente.